Dívida com mais de 5 anos não pode ser cobrada, decide STJ. Gente, olha que decisão importante do Superior Tribunal de Justiça para quem tem dívidas em atraso. É muito comum a pessoa não pagar uma dívida e depois de muitos anos, ainda assim, a pessoa continua sendo cobrada insistentemente por parte de instituições. Contudo, olha essa recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que diz basicamente o seguinte, a dívida que for reconhecida prescrita não pode mais ser cobrada, ou seja, o reconhecimento da prescrição impede, proíbe a cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial da dívida. E quando que acontece a prescrição? De acordo com o nosso Código Civil, passados 5 anos, opera-se a prescrição. E, portanto, uma dívida que tenha mais de 5 anos não pode mais ser cobrada nem extrajudicialmente. É muito comum acontecer isso aqui. Você entra no site da Serasa e, ao consultar o seu CPF, aparece essa informação. Veja, aqui nós temos uma dívida, nesse caso, consultada com mais de 5 anos. Então, ela está aparecendo aqui. Se a pessoa digitar o seu CPF e senha, vai aparecer essa dívida. E, inclusive, eles oferecem uma negociação dando desconto, como é o caso aqui, 95% de desconto para você negociar. Temos outra dívida aqui, dessa empresa, em que a Serasa oferece 71% de desconto e ainda parcela em até 48 vezes para a pessoa negociar. Ocorre o seguinte, essas dívidas têm mais de 5 anos. Entretanto, elas ainda constam aqui no Serasa. E, antes de prosseguir com a explicação da matéria do STJ, eu preciso clarecer o seguinte. Essas dívidas aqui só aparecem para a própria pessoa. Significa dizer que, se você realizar uma pesquisa externa, não vai aparecer essas dívidas aqui da Serasa. Se uma empresa ou uma instituição consultar o seu CPF e o seu nome para a concessão de crédito, essa dívida não vai aparecer porque ela tem mais de 5 anos. Entretanto, ela continua aparecendo aqui para a própria pessoa, a fim de convencê-la a efetuar esse pagamento com desconto. Então, veja, uma dívida de mais de 4 mil reais, a Serasa está ofertando um acordo para que a pessoa pague um pouco mais de 200 reais e ainda parcela em até 5 vezes. Então, é sedutor, a maioria das pessoas acabam pagando. O que muita gente não sabe é que essas dívidas não aparecem no seu extrato, nas consultas que são feitas para a concessão de crédito, exatamente por conta de decisões como essa. Nós já tínhamos várias decisões nos tribunais de primeira e segunda instância, além do Código Civil, e agora vem o Superior Tribunal de Justiça, ou seja, um tribunal superior, e diz o seguinte, vamos lá. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, por unanimidade, ou seja, todos os jogadores decidiram que o reconhecimento da prescrição, uma dívida com mais de 5 anos, impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial. De acordo com o colegiado, pouco importa a via ou o instrumento utilizado para a realização da cobrança, uma vez que a pretensão se encontra praticamente inutilizada pela prescrição. Prescreveu, você não precisa pagar mais a dívida, porque a empresa não tem poderes nem judicial e nem extrajudicial para compelir o devedor, em outras palavras, para obrigar o devedor a efetuar o pagamento. No caso analisado, um homem ajuizou uma ação contra uma empresa de recuperação de crédito, como é o caso dessas empresas aqui, veja, a Recovery e qual que é essa outra empresa aqui? A Ipanema. Essas empresas são empresas de recuperação de crédito. Pois bem, o homem ajuizou uma ação contra uma dessas empresas, buscando o reconhecimento da prescrição de um débito, bem como a declaração judicial de sua inexigibilidade. Não pode mais ser exigido o pagamento desse débito por conta da prescrição. Após o pedido ser julgado improcedente, não foi aceito em primeira instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento, ou seja, aceitou o pedido desse homem, concluindo pela impossibilidade de cobrança. O juiz não aceitou, mas o tribunal, um órgão mais qualificado, aceitou o pedido dessa pessoa e disse, olha, não pode mais haver a cobrança, impossibilidade de cobrança extrajudicial da dívida, tanto em vista que a prescrição era incontrovérsia, ou seja, estava clara ali a prescrição no caso dessa pessoa. No recurso ao STJ, a empresa recorreu. Então veja, o homem perdeu em primeira instância, recorreu, ganhou no tribunal, só que a empresa de recuperação de crédito não aceitou essa situação. Recorreu a onde? Ao Tribunal Superior, ao STJ. Alegando que a ocorrência da prescrição não impede o exercício legítimo da cobrança extrajudicial, pois não foi extinto o direito em si, mas apenas a possibilidade de ser exigido na justiça. Sustentou também que o fato de a prescrição atingir o direito do credor de se valer da ação de cobrança para reclamar o pagamento, não elimina o débito nem a situação de inadimplência existente. Isso aqui é a empresa de recuperação de crédito argumentando. Para entendermos com maior profundidade, vamos ver aqui o Código Civil. Veja, aqui está, Código Civil, artigo 189 diz o seguinte, violado o direito, quando eu deixo de pagar, quando eu atraso uma prestação de um financiamento, por exemplo, nasce para o titular a pretensão. Então, eu violei o quê? Violei o direito, porque eu não paguei. Aí nasceu o quê? A pretensão de cobrar. Está aqui, pretensão. A qual se extingue, ou seja, ela acaba pela prescrição. Ela acaba, essa pretensão aqui, acaba pela prescrição. Em que prazo? E aí o próprio legislador diz, nos prazos previstos lá no artigo 205 e 206 do Código Civil. Vamos ver o que diz o artigo 205, que trata dos prazos da prescrição? O artigo 206 do Código Civil traz várias situações em que estabelece prazos distintos. Nós vamos buscar o prazo sobre a cobrança de dívidas. É disso que nós estamos falando. Então, quando se tratar de dívidas, você vai vir aqui, artigo 206 do Código Civil, parágrafo 5º, que diz que a prescrição ocorre em 5 anos quando a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou privado. O que é um instrumento privado? Um contrato. O contrato que você assina, por exemplo, de financiamento de bens como imóveis, como veículo, o contrato que você assina para tomar um empréstimo em uma instituição financeira, em um banco, isso é um instrumento particular, é o contrato. Então, sempre que estivermos falando em dívidas, estamos falando na assinatura de um contrato, chamado na legislação de instrumento particular. Ali consta uma dívida que eu tenho que pagar. Não paguei o dono do dinheiro, que é a instituição, tem o prazo de 5 anos para adotar os meios necessários a me obrigar a efetuar esse pagamento. Não fez, entra aqui na decisão do Superior Tribunal de Justiça. Vamos ler aqui o que diz a ministra Nancy Andrigue. Vamos lá. Direito subjetivo não é suficiente. O que é subjetivo? A pretensão não é o suficiente para permitir a cobrança extrajudicial. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, afirmou que a pretensão, lembram-se, acabei de explicar lá no artigo, é um instituto de direito material que pode ser compreendido como o poder de exigir. Nasceu a pretensão. Deixei de pagar uma dívida que era a obrigação, nasce a pretensão de cobrar do credor, da instituição. Exigir um comportamento positivo, ou seja, eu não paguei, pague um comportamento positivo ou negativo da outra parte, na relação jurídica. De um lado o banco, do outro lado o devedor. Então, a pretensão é para exigir esse comportamento, qual seja, efetuar o pagamento ou não de uma dívida na relação jurídica. Dessa forma, segundo a ministra, antes do nascimento da pretensão, antes de atrasar o pagamento e o banco querer me cobrar, já existem, mas em situações estáticas. Existe a obrigação, positiva ou negativa, de pagar, mas ninguém obriga ainda. Eu sei que é uma obrigação ali para eu pagar as prestações, mas eu não estou sendo compelido. Eu vou pagando de acordo com a minha intenção, porque eu não estou sendo obrigado. Quando a credora entra com uma ação, aí o juiz diz, olha, pague no prazo de tantos dias, senão eu vou penhorar seus bens, vou adotar qualquer outro procedimento. Então, o direito subjetivo e o dever, que especificamente no âmbito das relações jurídicas obrigacionais, contratos, estamos falando aqui, relações jurídicas obrigacionais, contrato, contrato me obriga a alguma coisa, como no caso do processo. Lembram-se, são o crédito, o direito subjetivo e o débito, o dever. Perceberam? Diz ela, a pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática. Ninguém está me obrigando ainda, está parado ali, eu estou pagando de acordo com os vencimentos, que ganha contornos de dinamicidade, com o surgimento da pretensão. Quando que surge a pretensão? Quando você atrasou e o banco pretende ingressar com a ação para obrigar você a pagar. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo, sem pretensão ou com pretensão paralisada. Foi o que ela declarou aqui. Nancy Andrigue também destacou que, na doutrina brasileira, à luz do Código Civil lá de 1916, tinha um entendimento. Era relativamente comum se apontar, como alvo da eficácia da prescrição, a própria ação. Eu entro com a ação para apontar a prescrição. Contudo, de acordo com a ministra, o Código Civil de 2002, lá no artigo 189, mudou esse entendimento, ao estabelecer expressamente que o alvo da prescrição é a pretensão. A pretensão. Não se desconhece que o crédito direito subjetivo persiste após a prescrição. Então, eu não sou obrigado a pagar, mas, se a empresa ligar para mim, e eu de livre e espontânea vontade quiser, eu posso efetuar o pagamento. O que não pode aqui é a empresa entrar com ação judicial, ou até mesmo utilizar um meio extrajudicial para mim obrigar a efetuar esse pagamento. Porque, veja, persiste, existe sim. Contudo, a sua subsistência não é suficiente. O fato da dívida ainda existir não é suficiente por si só para permitir a cobrança extrajudicial do débito. Uma vez que a sua exigibilidade, exigir o pagamento, representada pela dinamicidade da pretensão, foi paralisada. Por outro lado, nada impede que o devedor, preste atenção no que eu expliquei, impelido, por exemplo, por questão moral, em ato de mera liberalidade, liberalidade, satisfaça a dívida prescrita. Ressaltou. Entenderam aqui? Veja, a dívida existe, está prescrita, passou cinco anos, prescreveu. Correto? Entretanto, eu posso, ao consultar o site da Serasa, por exemplo, ver uma dívida lá e falar, eu vou pagar porque, a minha moral, né, eu quero pagar isso. Ou a empresa liga para você, você fala, tá bom, eu vou pagar. Mas aí, se quiser pagar, obrigar, a empresa não vai. e não pode adotar qualquer outro procedimento para te prejudicar, nem prenotar novamente o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Isso fica só para você, uma consulta externa não vai sair. Pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias. Vejamos, a ministra ainda ressaltou que a pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias. Ou seja, pode ser exercida tanto judicial quanto extrajudicialmente. Com isso, ela indicou que, ao cobrar extrajudicialmente o devedor, por exemplo, enviando-lhes notificação para pagamento ou fazendo ligações para o seu telefone, o credor está efetivamente exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. Agora, cuidado. A empresa pode fazer isso? Ligar? Pode, mas não pode ligar insistentemente, porque aí ela viola outros direitos e está sujeita a pagar a indenização. Perceberam? No entanto, Nancy Andrigui explicou que, uma vez paralisada a eficácia da pretensão, em razão do transcurso do prazo prescricional, já passou o prazo prescricional, não será mais possível cobrar o devedor, seja judicial ou extrajudicialmente. Em suas palavras, não há, portanto, duas pretensões, uma veiculada por meio do processo e outra veiculada extrajudicialmente, independentemente do instrumento utilizado. trata-se da mesma pretensão aurida do direito material. É a pretensão e não o direito subjetivo que permite a exigência da dívida. Uma vez prescrita, resta impossibilitada, impossibilitada, impossível a cobrança da pretensão. concluiu ao negar provimento ao recurso especial, não atendeu à empresa. Aqui está o acórdão, eu vou fazer um resumo de tudo isso e disponibilizar em nosso blog, cujo link encontra-se na descrição. Você entendeu o que eu te expliquei até aqui? Repercuta o seu entendimento abaixo nos comentários. Para mim, é sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês.